O que é isso? Eu vou te dar uma vez. Não, então eu não vou poder ser as caideiras. É verdade. Mas temos que defender. A ideia não é boa. Eu vou te dar uma vez. 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 Ah, o Rafael está nesse. É que o Rafael fica escrevendo sem parar. Espera aí. Vou escrever, vou escrever. Escreve, escreve, escreve. Eu não gosto de ter meu tempo esclarecido. 5, 4, 3, 2, 1, Bom, já tem uma meta. Não é nem vencer. Minha meta não é nem vencer. Tu sabe, né? Minha meta agora é outra. É o Rafael agora. Foi. Foi. Rafael, foi. Mas não fui eu, acho. Não, foi de Weedle. Não, ele está de Weedle. Não vi ele jogar de Weedle ainda. É, eu não sou de Weedle. Eu tô de Weedle. É, eu tô de Weedle. É, você não está com a Juno. A Juno não me healou. Ai, eu vi essa. Eu preciso, eu preciso de ajuda. Ela saiu, ela não me relou, foi lá sozinha e morreu. Parabéns. Nossa, você rodou piando o Roadhog ali. Saiu no Breakdance igual nas Olimpíadas. Nossa, o moleque, o moleque driblou lindo aqui, velho. Caralho. Caralho. É, não, os caras já conhecem, ô meu, fala, fala menos e joga mais, velho. Nossa, ele não tinha falado nada ainda, né? Não, nessa, mas é que de repente a gente que já jogou com ele, aí sabe, né? Mas acho que outra pessoa ali já jogou com ele também, porque daí ele disse, né? O Rafael não teve nada, ele teve que dizer, ó, Rafael, não fala nada, exato. Ai, meu Deus. Ai, Rafael, foda-se aqui, velho. Meu Deus. Pronto, vai dormir então, filhote. Se eu acertar, desculpa, vai dormir. Tem dois meados ali, meu. Muito, mas muito meados. Quem? Ah, era o Cassidy e o Sigma. Mas caguei, morri, aí os caras que estavam ali comigo morreram também. E aí, viajei. Dei, dei brecha pros caras avançarem. Ah, viajei, eu devia ter segurado mais. Tudo não dá, tanto que morre o time todo avança. Mas é foda, eu não tô sendo rilado, mano. Eu tô tendo que recuar um pouquinho pra pegar like. Eu posso então? Não, mas não uso, não uso. Eles já vão pegar mesmo. Espera, ele está meio meado, alguma coisa. Tá muito avançado, filho, tá sozinho, hein? É que tem muitos meados ali, meu. Nossa. O geral estava meado ali. Eu não vi eles meados, não. Se tivessem me avisado quando tu avançou, eu já ia mostrar junto. Eu não vi quem estava meado. Aí eu fui só matar o Rafael, foda-se. Consegui ali ali. Diva, te amo. Diva, eu te amo. É isso que eu quero. Meu pai é sendo amado, meu. É isso que eu quero. O bagulho eu não quero. É, olha essa guria. Meu pai, quem diria, hein? Alguém na vida ama... Ó, que novidade é essa, hein? Vai sendo amado, ó. Não, eu me expressei errado, desculpa. Não, eu me expressei errado. Nem ele é. É. É mesmo. Não, eu me expressei. Vou pegar eles. O que é que eu quero? É um problema manuco? Não, eu vou pegar essas guria. Boa aí, eu estava entretando uma estilada aqui. O que é que é isso? Nosso... Eu não sei de quem estamos fazendo no mundo. Eu sei mais que a gente tem que ir. Nem que o Kimmy me matou. Ah foram dois, tinha dois me atacando. Ah olha ali onde é que o nosso doente está, velho, nossa não. Tá mó recuado. Ele está empurrando o bicho, o que é que é? Gasta de patrai! Eu matei ele com um soco e dei um tchauzinho pra ele, o Rafa, eu sabia que eu ia morrer mas já é, matei ele com a baby diva de soco e dei tchauzinho, pode quebrar minha cara, arrancar meus dentes, que vontade, tá ali ó, tá ali no cantinho Ai, apareceu muita gente que não apareceu pra mim Eu sou em fogo, o que mais tem que fazer? Pô, meu, esse cara é muito engraçado, por que tudo vai? Vou botar pra mais vezes, botar ele como nosso inimigo Ou como aliado, né, também, engraçado? Não, aliado não, 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 inimigo beleza, inimigo vai, aliado não Não, a gente vaiictionado, vielli de péssimo Não, a gente vai electionadas, Ah, mas aquele é o meu muito fácil, vai ficar fechando a minha senhora. Não compreendo. Não compreendo. Não compreendo. Muito bom. Eu tô que pariu. Oh, rapaz, eu tenho que falar que é o meu Rafael também. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ali, matei ele de novo. Boa, carai. Nossa, aqui foi a play, hein? Nossa, onde nós estamos? Boa, carai. Vai jogar da partida para nós pararmos ou não? Não, não! Não gritei. Não era para mim gritar. Rafael. What the fuck? É, nem ele acreditou. What the fuck? O que tá acontecendo aqui? É, nem ele. Nem ele. Acabou ele. Meu Deus. Tchau, tchau.